Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo bem. Meu nome é Agnes. E o meu nome é Guilherme. E bem-vindo ao canal Tudo Novo em Portugal. Então, estamos indo aqui com um documento de cães, dos cães. Olha quem tá aqui atrás. Floca e Loli comportados. Estão de cinto, tá gente? Estão de cinto. Olha lá o Floca ali, até mostrando o cinto dele pra vocês. E estamos indo aqui na... Aqui na Cranguejeira mesmo tem uma veterinária, né? Estamos indo lá pra poder atualizar a vacina de raiva deles, que eles tomaram no início do ano passado, de 2021. Agora estamos em início de 2022. E tem que tomar a vacina de raiva no prazo, pra que não perca o exame sorológico da raiva, né? Que eles fizeram pra viajar. Porque se um dia a gente quiser passear com eles, de avião, voltar pro Brasil, pra levar eles pra passear. Tem que estar tudo certo, né? Qualquer coisa. Até pra ir em outro país, tem que estar com essa vacina em dia pra não perder esse exame tão caro que a gente fez aqui de sorologia da raiva, né? Então é isso. Que a gente fez lá no Brasil, né? É, fizemos no Brasil ainda, lá no Rio de Janeiro. E agora a gente vai manter ele, né? Que a gente faz uma vez na vida e depois a gente só botar o despertador no celular pra nunca esquecer a data da vacininha deles, né? É um alerta até pra quem tá querendo vir aqui pra Portugal, né? Se você vier com um cachorro, é a mesma coisa. Não deixa passar do prazo, tá, gente? Senão tem que pagar o exame sorológico tudo de novo. Então a gente tá indo lá, depois a gente volta pra falar com vocês. Vou tentar filmar lá. Se der, eu faço um takezinha, tá bem? Então já voltamos. Então, galera, nós chegamos em casa e a Loli e o Flock estavam muito nervosos lá, né, amor? A Loli ficou se tremendo toda naquela mesa lá de acinox. É, a mesa lá da veterinária, ela ficou se tremendo pra caramba, com muito medo. Isso. Não sei qual trauma que essa cachorra tem de veterinária, né? Não sei porquê. Igual criança quando vai no médico, né? Começa a chorar. E olha quem já deu trabalho foi o Flock, não foi o Loli. Exatamente. E o Flock agitado, como sempre. É, o Flock, quando a gente tira ele do carro, ele quer brincar, quer passear. Ele, gente, é uma criança em formato animal. Então, assim, pra falar pra vocês, então eles tomaram a vacina de raiva. Deu tudo certo. Deu tudo certo, tá? Eu tinha medo porque o outro fabricante, sei lá, gente, a gente fica com medo, né? Eles estão acostumados a uma certa vacina. Então eu vim mostrar pra vocês aqui, trouxe a notinha, né, amor? Vira a câmera aí pra gente mostrar pra eles. É, peraí que eu vou virar. Então, gente, essa daí foi a notinha, ó. Como vocês estão vendo, deu 30 euros o total. Isso. Né? Aí, ó, consulta. Aí, ó, antirrábica, né, amor? Isso. É, ela me explicou, gente. É 15 euros cada um, tá bem? Explicando assim, é melhor. Eu não sei como é que eles... Por que que eles botam assim, né? Mas, tá aí. 15 euros cada um. Deu 30 euros aí a vacina dos dois, tá vendo? Dá pra ver direitinho. E deu tudo bem, deu tudo certo. Eu vou mostrar aqui a carteirinha de vacina. Aqui é a carteirinha de vacina da Loli. Né? Da Loli? É. Essa da Loli. Aí, aqui, ó, a vacina é diferente. Vocês estão vendo? Tá vendo? E aí... A do Floquinho também, ó. Que é o certificado do chipzinho. Pronto, agora eles estão com a vacina em dia. Graças a Deus. Como vocês ficaram cientes aí, tem que fazer, né? Todo ano tem que dar a vacina. Pra, se a gente quiser viajar, né? Se a gente quiser... Não perder, não. Isso. É o sonológico deles. E também pra saúde deles, né? Isso. Tem que manter, né? O mais importante. Porque a raiva, a gente sabe que é uma doença. E o cachorro, ele precisa ter a vacina, gente. Isso. E agora, a próxima vacina deles, que eles sempre tomam, é a das doenças, né? A V10, V12, não sei. Enfim. É um V desse aí. De vírus aí. Que protege o animalzinho, né? Eu sou veterinária pra explicar, mas é bom você estar dando essa vacina pra que eles não fiquem doentes. Né? Não peguem nenhuma doença contagiosa. Né? Um vírus, né? Isso. Então, assim, agora a próxima vacina deles é em maio. Então, se a gente dá direitinho, a gente mostra pra vocês aqui, né? E o preço, né? A gente também não perguntou. Então, é isso. Agora a gente tá indo num supermercado diferente, né? E vamos mostrar pra vocês lá. É, vocês estão acostumados sempre a ver a gente indo no Lidl, né, amor? Isso. E dessa vez, vamos em um outro. E espero que vocês gostem, né? Isso. E também é uma coisa diferente pra gente, né, amor? É, não vou filmar lá dentro, não conheço o mercado, mas depois a gente mostra a compra assim que a gente chegar. E vamos falar se gostamos. Exato. Então, galera, viemos aqui no supermercado recheio pra conhecer, né, amor? Sim. E viemos com esse casal simpático, carioca. Olha aí, ó, outro carioca. Esse aqui é o Laerte Martinelli. E qual o nome do canal? Família Carioca em Portugal. É isso aí, galera. Segue eles lá, se inscreve no canal deles. Eles são gente boa pra caramba, gente. A gente adorou conhecê-los. Já conversamos ontem mó tempão, né? E hoje estamos aqui no estacionamento também mó tempão conversando. E vocês vão ver. Entra lá no canal deles, né? Família Carioca em Portugal. Falei certo? Isso. Isso aí. E aí vocês vão ver várias dicas também que eles deixam lá. Transporte. A rotina deles, né? Por conta própria. E não vou falar mais. Agora deixa pra vocês verem lá. Vocês vão descobrir quando chegar lá no canal. Exatamente. Isso aí. E depois você vai falar, hein, Agui? O que você achou do Encheque? Pode deixar. Que ela veio aqui hoje, pessoal. A gente mostra as compras, né? E quando deu pra vocês aí se a gente achou interessante ou não. É, porque aqui a gente vai em vários mercados, né? É. Isso mesmo. Boas dicas aí. Mas a gente gosta mais do recheio, né? Nós aqui, a gente curte mais o recheio. Mas a gente sempre tá indo em vários, né? Sim. Porque tem coisa que a gente gosta mais de muito. Isso. A gente acaba indo em um monte de fermentado. Isso tudo, gente. Além das dicas, que daqui a mais tempo, eles já estão aqui quase três anos, né? É, quase três anos. Então, é legal. Uma pessoa que é mais experiência aqui em Portugal. E também, eles já foram em vários mercados. Então, eles sabem o que é bom em cada um. A gente não. A gente ainda tá aprendendo, né? E é sempre bom as dicas, né? As dicas são ótimas, gente. Porque são muito diferentes. É o biscoitinho, né? Que a gente fala biscoitinho. Ah, é. Eles são carioca e falam biscoito. Mas é biscoito. É biscoito ou é bolacha? É biscoito. É biscoito. Então, tá bom, gente. Segue eles lá, hein? É biscoito. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Bom, gente. Nós fomos lá no supermercado Recheio. Que fica próximo daqui da Caranguejeira. Doze quilômetros, né? Isso. Fica... O recheio de Leiria fica próximo a Decathlon de Leiria. Isso. Próximo ali a Decathlon. Quem mora aqui sabe onde é. E lá é um atacadista, né amor? É um mercado atacadista. Bem grande. Bem legal. Gostei bastante. Mas agora a gente vai ver... Vou fazer um vídeo, né gente? Vamos finalizar esse vídeo aqui. Pra não ficar muito extenso. Pra não ficar um vídeo cansativo pra vocês. E a gente não fez uma super compra. Fezemos umas compras de reposição. Coisas que a gente precisava pra casa. E vamos mostrar pra vocês aí no próximo vídeo. Explicando o item. Quanto deu. E se a gente gostou do mercado, né? Se a gente indica. Claro que não é todo mundo que pode comprar lá. São pessoas que tem o número, né amor? De... Tem que ter o cartão, né? Pra ter o cartão. É, o cartão. Pra ter o cartão tem que ter atividade aberta, gente. E assim, a gente como vocês viram. Esse casal simpático que conhecemos aí. Da família carioca em Portugal. Esse casal simpático, gente. O Laerte, a Martinelli. E também o Rafaelzinho. Que é o filhinho deles. E vocês vão ver aí no canal. Acompanhem eles. Isso. O Rafael, ele não tava se sentindo muito bem. Tava esperando no carro, né? Mas o Laerte e a Martinelli. São esses aí do vídeo. Que vocês assistiram. E o Laerte emprestou o cartão dele pra gente. Porque nós não temos o cartão, né? Como é um atacadista, precisava daquele cartão ali pra comprar, né amor? Isso. A gente comprou de curiosidade. A gente tem que saber como é que era o preço. E achamos bem diferente. Porque, assim... Nós estávamos acostumados a comprar no atacadista no Brasil, né amor? É verdade. A gente comprava nos atacadistas do Brasil. Mas aqui em Portugal foi a primeira vez que a gente entrou no atacadista. A gente lembrou da época do Brasil, né? Mas a gente achou estranho. Porque a gente sempre tá acostumado a ir no mesmo mercado sempre, né? A gente ficou até meio perdido no mercado. Ficamos, ficamos. Mas a gente se entendeu um pouquinho lá. Compramos algumas coisinhas pra casa. E a gente vai estar fazendo o próximo vídeo, né? Mostrando pra vocês o que a gente comprou e o preço que a gente pagou. Mostraremos a notinha e tudo mais. Pra vocês verem e tirar a conclusão de vocês também, né gente? Isso. Vamos também falar pra vocês. Se realmente valeu a pena. Se não valeu. É. Tem preço. Se o preço realmente a gente gostou ou não. E vamos dar esse feedback aí pra vocês. Tá bem, gente. Um beijo pra vocês. Muito obrigada por assistir o vídeo. Um grande abraço pra todos. Que Deus abençoe sua família. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.